Knockout Odin Blitz Extreme Dash Gan contra Judgment Valkyrie Blitz Quick Dash Zan Agora que eu quero ver Você entendeu o que aconteceu aqui, cara? O Odin simplesmente eclodiu um Judgment com um Driver Dash Ah não, o que é isso? Tá 2x0 Olha como ele bate constantemente, é incrível Tô falando, Beyblades um pouco mais compactos seria uma ótima pra próxima temporada, né? Ok, 3x0 Você tá me zoando, velho Nossa, foi muito rápido essa batalha, o que é isso? 2 bursts num Driver Dash Ah, velho Bons tempos aqueles em que o Judgment Valkyrie era um combo extremamente apelão, não é? Parece que o Odin tomou o seu lugar E que combo incrível, que Beyblade fantástico, cara Eu tô impressionado com o desempenho desse Odin, sério Espero que você também Não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau